Boa noite família PSG, nesta noite, último dia de aula de 2019, o ano que vem voltaremos dia 14 de janeiro Tá jogando amigos do Sá, Diego Sá, que é o amarelo, versus amigo do Vinícius, Vinícius da autoescola superior Daniel, vamos Léo É isso aí, é festa, já já, já já lá em cima lá, teremos a festa da confraternização Cadê o Vinícius? Vem cá, Vinícius, vem cá rápido, Vinícius, corre lá do lado Amigos do Sá, e amigo do Vinícius, aí ó, amigo do Sá, ó, bela, costa aí, costa aí do lado dele, hein, costa aí do lado Aí, aí os dois aí, ó, tirar uma Não sei o que é, por outro Não sei o que é, por outro Não sei o que é